Música Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e hoje vou mostrar pra vocês como fazer a espada do Kratos Opa, pera aí cara, o vídeo não é sobre isso, é sobre os tipos de gamers, esqueceu? Puts, foi mal, a força do hábito Galera, hoje eu convidei meu camarada a gambi... gambiarra, convidei meu camarada a gambiarra Hoje eu convidei meu camarada Gabriel Manfredi do The Master Invenções Pra mostrar pra vocês alguns tipos de jogadores que existem Tá preparado, Gabriel? Preparadíssimo Então vamos lá Música Sua mãe é uma vaca Lixo, vai ao noob, lixo Música Ah, desista, não tem como jogar isso aqui não Que teclado horrível que você tá usando pra passar, que eu sei Mas se bem que esse mouse não tá funcionando muito bem, né? Música Shhh shhh E aí Tá bom E aí? E aí? E aí? E aí? Jogar na line é muito bom, né, mas nada supera o Super Mario World. Você quis dizer Sonic, né? Eu tô jogando, claro que eu tô jogando. Que merda, de novo. Não, agora eu vou jogar sério, vai. Agora vai. Puts, perdi, que merda, de novo, não. Você vai por aqui cruzando a costa leste e você vai pela costa oeste. E a gente se encontra nesse ponto. Entendido? Bora, 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 bora. Eu vou pela frente ou eu vou pela direita. Vai, vai pela direita, cara. Pela direita não falou que é pra... Agora vai, agora vai. Isso não, não é... Perdemos de novo. Ah, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Isso. E é isso aí. Se você achou que faltou algum tipo de jogador, comenta aí embaixo pra gente fazer nos próximos vídeos. E hoje a gente teve a participação especial do meu camarada Gabriel Manfredo do The Master Invenções. Lá eles ensinam como fazer o escudo do Capitão América, a garra do Wolverine. Clique aqui no ícone pra se inscrever no canal dele que é muito maneiro. E vocês que gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar com o seu amiguinho. Eu vou ficando por aqui e valeu.